Fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Então tá, vamos falar hoje sobre Paulo GTS e Onix RS Muita gente estava falando sobre o lançamento do Onix RS Ah, mas o Onix RS não é esportivo de verdade Ah, mas o Onix não tem nenhuma diferenciação grande para ter esse nome RS Olha o Sandero RS como é que é diferente Então eu vou fazer um comparativo aqui para poder decidir qual proposta é mais legal O RS da Chevrolet ou o GTS da Volkswagen Vamos começar pela história de cada um deles O Paulo GTS veio simplesmente para substituir a lacuna do Golf Não foi para ressuscitar, não foi o projeto do Gol GT que não deu certo Que virou o Paulo GTS porque ia ficar muito focado, não Tem muita história sobre isso, mas a real é que o Golf perdeu muitas versões Ficou somente o Golf GTI na época que o Paulo GTS foi lançado Acho que ainda estava em linha do Golf GTI Ou então já estava saindo de linha assim, né Então ficou sem Golf 1.4, ficou sem nenhum carro pequeno com botão 1.4 Então a Volkswagen deu a oportunidade de lançar uma versão pseudo esportiva Já digo porque pseudo E colocar nele o motor 1.4 porque não tinha Até então o Paulo só tinha 1.0 MPI, 1.6 MSI e 1.0 TSI Esse 1.4 TSI ia ser realmente a diferenciação da gama e a versão topo de linha Principalmente falando Muito bem A Volkswagen colocou esse conjunto no polo Colocou alguns itens para diferenciar o das demais versões Como rodas, para-choques, lanternas e faróis Aerofólio, bancos Algumas outras diferenciações, mas Basicamente é um... Continua sendo um polo Nada mais que um polo 1.4 A minha pergunta seria A Volkswagen tinha na linha o Golf 1.4 Como carro de entrada da linha TS 1.4 Por que não colocar esse conjunto na versão esportiva do polo, né Bom, pelo mesmo motivo que a Chevrolet colocou o automático no Unix RS Mas, enfim, vamos aos dados do polo GTS 1.4 turbo, 150 cavalos com álcool Temos uma margem de 20,4 kg de torque 20,4 kg de torque É um hatch O hatch, na teoria, seria um hatch compacto Mas a Volkswagen coloca ele como hatch médio Porque, né, temos algumas especificações Eu acho que colocam ele nessa categoria Mas não passa de um hatch compacto O Golf é um hatch médio Enfim, nós temos ele como nas versões TSI 1.0 normal Ele concorre com o Onix Premier, né O polo Highline concorre com a Onix Premier Então, vamos colocar o Onix RS também nessa disputa Mas, o interessante que a Chevrolet fez Foi colocar o RS abaixo da Premier Por não ter justamente uma diferenciação tão grande Ela cortou mais equipamento Para poder deixar esse carro um pouco mais É... Acessível Que ainda não é mais acessível do que o Premier Então, fez isso aí o seu conjunto, né Colocou-se também uma diferenciação externa Só que bem menos do que o polo É, não mudam faróis Não mudam para-choque O para-choque muda dianteiro E o traseiro tem alguns atriques também E colocaram o aerofólio Um conjunto de... Um body kit Bem básico Rodas Continua sendo aro 16 Como a versão Premier Então Não muda muita coisa também O polo O GPS tem a opção de aro 18 Pelo menos Enfim O Onix chegou aqui Quando foi anunciado O Onix RS Pensaram Meu Deus Finalmente um concorrente da Chevrolet Voltando A época de ouro, né Quando tinha os comparativos de Gol, GTI Cadet, GSI Uno, Turbo Para voltar a essa época Aí quando chegou o lançamento Aí informaram que seria 1.0 Turbo Com câmbio automático Todo mundo bem, amor Ah, mas a Chevrolet não está sabendo o que fazer Não sei o que e tal Vamos rever um pouco a história da Chevrolet, né A Chevrolet tem um histórico da linha SS aqui no Brasil, né Antes do Camaro chegar em 2010 A linha SS sabe o que? Ela é simplesmente um pacote estético E olha que era a sigla SS Super esporte Ok Tivemos também o Astra GSI Antes do Astra SS E o Astra Sport também, se não me engano Que tinham poucas variações Mas até tinham algumas variações De motorização em relação ao Astra normal Mas era muito pouco mesmo Não justificava A diferenciação de preço que ele tinha E aí chegamos nos dias atuais Com a linha RS Mas dessa vez A Chevrolet está pelo menos sendo incoerente Porque a linha RS Sempre foi um pacote estético Desde sempre foi Se a gente for buscar No começo da linha RS Quando veio com o Camaro Acho que a geração dos anos 70 do Camaro Aí tinha o pacote RS Que era meramente um pacote estético Para se diferenciar Muita gente tinha Camaro Mas quem podia comprar esse pacote Acabava se diferenciando na multidão É o que a gente chama hoje em dia De esportivo de adesivo E a Chevrolet aproveitou o hype Para poder fazer Uma linha 2021 diferenciada do Onix Apesar de ter vindo com menos equipamentos Querendo ou não É um pacote bonito Esteticamente bonito E diferencia realmente Mas não tem muitas cores Acho que são só três opções Que é o vermelho, o preto e o branco Então Ficamos nesse impasse O Onix RS Honra A ciclo que tem Sim O Polo GTS Honra a ciclo que tem Também Apesar de Vim de um Carro maior Esse conjunto Quando aplicado Num carro menor Fica legal Porque Querendo ou não O Polo ainda tem 150 cavalos Ou seja Era a potência do Polo GTI Do Golf GTI Dos anos 2000 Então É uma É um esportivo também Se eu entrar para Parar para pensar Muitos dos carros 1.0 normais De hoje Sem ser turbo Já são tão rápidos Quanto os 1.6 e 1.8 Daquela época Então Não que você É Não Lógico que você Pode ter mais velocidade Lógico que você Pode ter um carro Mais esportivo Mas como isso Custa caro Aqui no Brasil E não estamos falando De pouco caro É muito caro Temos algumas opções Assim que Fazem valer Esse dinheiro Sem ser muito Expressivamente caro Então nós Então nós Temos aqui A linha RS Com Onix E o GTS Com Polo Eles são concorrentes diretos? Não Se eu fosse dizer Um concorrente direto Para O Onix RS Eu apontaria Para o Sandero GT Line Mas não Essa versão De agora 2021 Seria o Sandero GT Line 2019 Se eu não me engano Que ele tinha Um pacote Visual Bem parecido Com o do RS Só que Se eu não me engano Ele tinha faróis De neblina Em vez de Do Filete de LEDs E tinha um motor 1.0 Ou 1.6 Aquele motor 1.6 Poderia competir Perdendo Mas competiria Com o Onix 1.0 turbo Mas a vantagem Do Sandero É que ele poderia Ter o câmbio manual Para quem gosta Do câmbio manual É um prato cheio Ah, mas se o Onix RS não compete Com o Polo Quem compete? Por incrível que pareça Com o dinheiro Que você pode comprar Um Polo GTS Você pode comprar Um Cruze 1.4 turbo Que é Também automático Só que Esse sim É um carro médio Esse sim É o concorrente Do Polo GTS Aqui no Brasil O último Dos hatch médios É A versão Que mais se encaixa Desse pacote Esportivo Sem querer Porque na verdade O Cruze Sempre teve Esse botão 1.4 turbo Desde 2017 Ele já Nasceu Nessa nova geração Na segunda geração Com esse botão 1.4 turbo E está até hoje Acho que já vai Finalizar Com ele Porque não Temos projeção De uma nova geração Do Cruze O Sedan E o hatch Estão Sendo O Cruze É o último Dos hatch médios Então Ele provavelmente Vai finalizar Com esse segmento Porque infelizmente O pessoal Investe mais em SUV Do que em Hats Hoje em dia Então Realmente O mercado Do Cruze Fica um pouco Mais Limitado Mas Pra quem Quer um carro Diferenciado É uma ótima opção Então Então Vamos para o Real comparativo Cruze 1.4 Ou Polo GTF Eu vou deixar Pra você Decidir Qual é O melhor Na minha Opinião Eu poderia Dizer Que é o Cruze Por também Ter 150 cavalos E ter todo Não tem Uma diferenciação Na linha Mas ele tem Uma diferenciação Entre os concorrentes Que Basicamente É a mesma coisa O Polo Apesar de Ter o motor 1.4 Do Golf Não tem O mesmo Acabamento E não tem Um desempenho Assim Que se possa Dizer Ah É Uma Coisa Muito Diferente Não Que Por exemplo O Sandero RS É um pouco Menos rápido Do que o Polo GTF Mas é Muito melhor De dirigir Pra quem Gosta Da pegada Esportiva O Polo GTF É muito Mais conforto Do que Esportividade E nesse Quisito De conforto Melhor levar Um Cruze Que tem Um acabamento Muito melhor Tem opção De teto Solar E Se destaca Na mostidão Realmente Você não vai ser Confundido Com o carro Que não Você não vai Confundir O seu carro Com qualquer Da linha Como muita gente Que não entende Muito de carro Confunde o Polo GTS Com qualquer Polo Então é isso Pessoal Se você gostou Do vídeo Deixe seu Like aqui Se você não gostou Escreva nos comentários O que você quer ver Aqui no canal Esportivado Muito obrigado Pela sua companhia Até agora Valeu E falou E falou